Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, galera, mais um vídeo de SLR, mano, é isso mesmo. Tamo aqui com a nossa carreira, com o nosso goleta, né? Como vocês viram nas informações passadas, consegui deixar ele a 430 HP, tá bonitinho, deu uma melhorada boa. Eu não sei se a gente aguenta um racha do jeito que tá, mas eu acho que dá pra subir de rank, mano. A gente tá aqui na 14ª posição com 105 de prestígio, então, mano, sem mais delongas, bora pra lá. Você que não é inscrito, já se inscreva, já mete o dedão no like aí, bora ajudar, dá aquela fortalecida, que eu acho que hoje vai dar uma melhorada, hein, mano? Eu não entendi porque que o carro bugou aqui, será que... Ah, tá, não, ele só bugou mesmo. Mas então bora pro racha, mano, vou esperar dar o horário aqui e já já a gente volta. Chegamos aqui em Velocity, galera. O bichão tá dando uma acelerada monstra, tá dando uma acelerada bacana. Então bora, mano, bora procurar um racha. Eita, mano, o Nitro ficou na minha frente, mano. Aí não, hein. Aí é sacanagem, mano. Aí foi sacanagem. Eu esqueci que o Nitro tinha ficado aqui na minha frente, mano. Vamos aqui, deixa eu ver aqui pra onde que a gente vai. Eita, mano. Pera aí. Onde que foi parar isso aqui, será? Vamos dar uma olhada no mapa aqui porque eu tô meio perdido, tá ligado? Opa. Aqui, ó. Ah, entendi. Então aqui, pera aí. Eu acho que por aqui a gente chega lá, ó. Vamos subir aqui na BR aqui, ó. Que nós é isso, nós é bicho doido mesmo, mano. Eita. Chegamos aqui na BR. Vamos entrar aqui, ó. Gente, não façam isso em casa, viu? Eu tô fazendo porque... Eu tava meio perdido aqui. Mas eu acho que agora os caras não ganham não, hein, mano. O carro tá andando bem. O carro tá andando muito bem, mano. Vamos participar, né, mano? Logo da nossa primeira que eu tô precisando arrumar um dinheiro. Bora começar de baixo. Vamos pegar o décimo quinto. Porque a gente já tomou muito pra dentro aqui. E eu quero zerar esse negócio junto com vocês, hein. Vambora, ó. Vou já jogar a primeira aqui. Eu esqueci, foi onde aperta o nitro, mano. Aí tu perdeu, mano. Aí tu foi, hein. E foi bonito. Que agora o golzinho tá até sexta, meu irmão. Agora o golzinho tá até sexta. Eita, mano. O cara bateu em mim, mano. O cara bateu em mim, mano. Será que arranhou? Não arranhou porque não era que eu tava dirigindo, filho. Senão eu já ia endoidar aqui o cabeção. Vamos aqui. Eu acho que agora eu não perco mais não, hein, mano. Sei não, hein. Eu tenho que aprender a puxar essas marchas melhor, tá ligado? Porque senão vai dar merda. Aí, 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 aí. Aí, bati, mano. Eu acho que machucou, hein. Ó, vamos pegar o décimo terceiro agora, mano. Ai, eu chego e fico tenso, mano. Que eu perco demais aqui, velho. Chevetinho, hein, mano. De chevetinho ainda, hein. De chevete. Vamos ver. Eu tô demorando demais pra essa marcha, mano. Mas ganhei mais uma. Ganhei mais uma. E o cara bateu em mim de novo. Mas tá, né. Vou falar nada não. Deixa lá. Não machucou, tá bom. Ó. Beleza. E eu até agora não ativei nitro não, hein, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Onde é que ativa o nitro? Pera aí. Opção. Car controls. Não. Redefinir, não. Vamos ver. Não. Não é aqui também, não. Redefinir controles. Cadê? Nós. O botão 7. Ah, tá aí aqui, mano. Aqui tá o nitro, ó. O nitro tá aí aqui, ó. O nitro tá aí aqui, ó. Só que eu não vou gastar ele agora, né, mano. Vou gastar ele agora, não. Vou gastar na hora que eu tiver vendo que vai ter problema pro meu lado, tá ligado? Ó, mano. Agora o golzinho tá mostrando que tá aqui pra... Agora o golzinho tá mostrando que tá aqui pra levar, hein, mano. Vamos pegar o décimo segundo agora, mano. Nossa, eu tô empolgado, hein. Eu tô empolgado, filho. O Ninho tá daqui é modelo. Ó o nitro. O tamanho dos galões dos nitros, mano. Vão. Já ficou pra trás, mano. Já ficou pra trás. Não tem boi. E nós ganhamos mais uma, cara. Ó, posso falar... Posso falar palavrão, não. Posso falar palavrão, não. Mas fala um negócio que vocês... Já ganhamos, hein, mano. Já ganhamos mais uma. Hoje eu tô empolgado, mano. Hoje... Hoje... Nossa, mano. Aquele motorzinho lá fez a diferença com nós, hein, mano. Que pena que não é o AP, né, mano. Que pena. Uai, eu tô empolgado errado. Deixa eu botar o F1 aqui. Quase. Quase que eu bati. O carro tá andando, mano. Os galãozão. Ó os galãozão de nitro, mano. Não, eu... Uma hora... Uma hora esse goleiro ia ter que responder, mano. De boa mesmo. Aquele motor lá não tá valendo nada. Aquele APzinho lá. Eita. Os caras passando. Ai. Nossa, mano. Eu fi... Será que eu estraguei o carro? Meu Deus do céu, mano. Que capote foi esse? Eu tô muito empolgado. Deixa eu parar com essa empolgação. Vamos pegar aqui, ó. Milão aqui, ó. Décimo primeiro. Vambora, mano. Vambora, hein. E olha que eu não soltei o nitro ainda não, hein, gente. 3, 2, 1, go! Ah! Ganhamos mais uma, mano. E o goleta tá como? Tá marginal, fi. Tá passando um cerone em todo mundo. Sem dó, mano. É isso aí, velho. É isso aí. É assim que eu gosto desse goleta. De jeito aqui. De jeito aqui. A gente consegue ir longe, hein, mano. Já vou voltar lá. Que eu quero ganhar mais dinheiro, fi. Vou comprar o dojão. Lembra que era o dojão que vocês pediram? Não sei se eu compro o dojão ou se eu compro o Amparati, tá ligado? Mas eu vou comprar alguma coisa. E vou... Detalhe. Já vou deixar esse motor aqui já. Porque o motor ficou top. Vou trocar só a carcaça, mano. Na hora que a gente cansar do golzinho, eu vou trocar só a carcaça. E o bicho tá andando, tá, mano? Uai. Aí, aqui, ó. E o bicho tá andando. Não tá com aquele ronco, né, mano? Mas... Vamos pegar o décimo. Nossa, nós pegar quatro posições aqui. Eu já fico felizão. Já vou socar primeiro aqui a embreagem. E eu não soltei nitro ainda, hein, galera? Ih, mano. Ficou pra trás também. Ficou pra trás também. Que o bicho tá cabuloso, mano. Ficou pra trás também. Mais um, mano. Não, vamos pra nono, então. Vamos pra nono, mano. Vamos pra nono. Já que tamo ganhando tudo, bora pra nono. E o dinheiro tá que cai, mano. Se o dinheiro tá caindo, tá bom. Pera aí, pera aí. É, mano. Eu peguei a mãe, hein. Eu acho que eu vou comprar aquela S10, mano. LTZ. O que vocês acham, gente? Deixa nos comentários aí, beleza? Que hoje... Hoje o barato tá ficando louco. Eu tenho que regular o freio desse negócio, mano. Tá meio... Tá meio complicado isso aqui. Ó. Vamos mais um. Vamos pegar o nono. Vamos pegar o nono, mano. Cai pra dentro de mim, nono. Que vai perder também, mano. O meu nitro tá aqui ainda, velho. Esse cara aqui ficou um pouco colado comigo, hein, mano. Mas nós levou. Nós levou, pelo menos. Ele tem o neonzinho, mano. Eu tenho que colocar o neonzinho no goleta também, velho. Eu gostei daquele neonzinho dele ali, viu, mano. Nossa. Chega que eu tô feliz, mano. Tô nem acreditando, tá ligado? Vambora. Vamos virar. Vamos pegar o oitavo. O nitro tá cheio ainda, galera. Entendeu? Eu só vou jogar enquanto até o nitro desvaziar, mano. A gente tem arma secreta. Tá ligado? A gente tem arma secreta que é o nitro. Então, peraí. Bora lá mais uma. Mais uma. Vamos pegar esse cara aí, ó. 2.5 já o motor dele, hein. Ixi, vamos ver. Ui, será que o cara é cabuloso? Vamos ver. Eita, mano. O carro dele tá todo mexidão também, ó. Pareceu um Skyline, tá ligado? Vamos ver se não vai dar pau. Ih, mano. Vai tomar pau. Vai tomar pau também. Vai tomar pau também. Nossa, ele tomou pau feio demais, mano. Tomou pau feio demais. Bateu na minha traseira ainda. Pau batendo no meu carro não, doido. Vamos doidar com você, mano. Nossa, mano. Tô nem acreditando, velho. Nós estamos ganhando é tudo hoje, tá? 430 cavalos também, se não ganhar. Será que depois que eu chegar em primeiro vai acabar, mano? Não vai. Eu quero que acaba não, mano. Vamos embora. Bora lá. Bora lá. Eu acho que o Goleta ficou bom, hein, mano. Goleta tá dando pau nos caras tudo aí, velho. Ó. Última corrida, beleza? Última corrida. Bora pegar a sexta logo de uma vez. Ela tá com 375. Vou pegar a sexta. Bora pegar o sexto colocado pra gente ver. Ó, o carro dela é azul, tá? Vambora então. Ó, já foi abusado, hein, mano. Já foi abusado. Vamos ver. Ih, mano. Aguenta não. Aguenta não, fi. O bicho aqui tá potente demais, mano. Aguenta não. Que isso, mano? O que a gente fez nesse Goleta? Fala pra mim. Taca aqui o motorzinho que eu comprei. 430 cavalos, mano. Eu dei só uma reguladinha, tá ligado? Mas o bicho tá próprio pra arrancada, mano. Aí agora vão ter que colocar caras melhor pra nós aí, porque... Vamos ver aqui. Ah, mano. De boa. Eu não vou nem usar o Nitra mais não, mano. Eu acho que a gente já subiu muito de posição. Vambora pra casa, tá ligado? Que eu tô mó feliz, mano. Vamos sair daqui com a vitória, tá ligado? Que eu não quero perder pra ir embora não, mano. Quero perder pra ir embora não, mano. É que senão você tá ligado, né? Eu tenho que comprar outra oficina também. A galera falou pra mim que eu tinha que comprar outra oficina. Que eu tenho que upar uns negócios ainda. Fazer umas paradas diferentes. Uai, mano. Cadê a oficina? Ô, louco. Vamos atrás da oficina. Não. Não é aqui, não. Eu acho que é aqui, ó. Vamos atrás da oficina, mano. Só sei que o bicho tá andando demais, mano. Antigamente ele custava dar... 160, ó. E agora ele tá dando 176 fácil. E toma nitro, fi. O bicho tá andando demais, mano. O motorzinho aqui tá bagunçado. Eu tinha que entrar aqui, ó. Aqui, ó. A oficina nova eu acho que é aqui, ó. A oficina nova. Cadê? A galera falou que a oficina é pra cá, ó. Deixa eu ver se é aqui. Ai! Bati na árvore, mano. Tô olhando pro radar ali. Tá muito rebaixado, mano. Tá muito rebaixado. E ele tá andando demais, velho. Tô com medo de estragar ele, tá ligado? De dar varia. Nas peças. E eu perder ele. Ó! Eu tava na rua certa, mano. Que viagem. Pera aí. Ai! Andar de ré com a caixa de som daquela ali é meio complicado, né, mano? Pera aí. Nitrão tá cabuloso, mano. Essa aqui que é a oficina nova, que o povo falou. Só que onde é que eu entro nela aqui? Eu acho que tá de noite, né, mano? Não posso entrar nela, não. Mas essa aqui que é a oficina nova, que os meninos tanto falam, não é? Eu vou arrumar um jeito de vir aqui nela, beleza? Bora lá pra garagem, então. É, galerinha. Voltamos, mano. Arrecadamos 19 mil reais numa noite, mano. Andamos demais da conta, velho. O motorzinho tá muito bom. Vamos ver qual colocação. Que isso, mano? A gente foi pra sexto. De décimo quarto, a gente foi pra sexto, mano. Eu acho que isso aqui dá pra gente fazer num só, hein, velho. Que que vocês acham? Deixa nos comentários aí, beleza? Mano, tô muito feliz. 20 mil a gente arrecadou. O bichão tá com 430 cavalos e tá andando demais, mano. Eu quero que vocês me falam o que a gente pode fazer nele pra dar uma trocada de style. Trocar ele um pouco, mexer. Eu não usei o nitro até agora, viu, galera? Tô sem usar o nitro até agora e o bicho tá andando muito. E aí, mano? O que que vocês acham que vai acontecer? Deixa nos comentários aí, beleza? Um forte abraço pra vocês. Um beijo na bunda e tamo junto. É nóis! Um beijo na bunda e tamo junto. 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 Um beijo na bunda e tamo junto.